Item 2, processo 48.500, 31.38, 23.89. Homologação do resultado e adjudicação do leilão número 2 de 2014 para outorga da concessão da usina hidrelétrica Três Irmãos. Diretor Lator, doutor Andrade Ptonio. Em 28 de março de 2014, esta agência realizou o leilão número 2 de 2014 para outorga da concessão da usina hidrelétrica Três Irmãos. A sessão pública do leilão ocorreu na Bolsa de Valores, o BMF Bovespa, em São Paulo, sob a supervisão da Comissão Especial de Listação da ANEL. Nessa ocasião, o consórcio Novo Oriente, constituído pelo Fundo de Investimentos e Participações Constantinopla, FIP Constantinopla e também por Furnas, sagrou-se vencedor do certame. Em 28 de abril, foram entregues na BMF Bovespa os documentos requeridos para a habilitação do proponente vencedor do certame, os quais, após a avaliação, foram encaminhados à Comissão de Licitação. Após a instrução processual complementar, a Comissão de Licitação emitiu, em 15 de agosto de 2014, o relatório de análise da documentação de habilitação e o despacho 3.164, mesma data, mediante o qual decidiu pela habitação do consórcio Novo Oriente. Por considerar que não foram interpostos recursos no prazo a que se refere o item 12.1 do edital, a Comissão encaminhou o processo para apreciação por essa diretoria, para homologação do resultado e também adjudicação do objeto do leilão nº 2.2014, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de homologação do resultado e adjudicação do leilão nº 2.2014, outorga da usina de três irmãos. Teve seu edital aprovado por um parecer da Procuradoria e foi o leilão com fundamento no artigo 8º da Lei nº 2.783, que é o leilão das usinas que não foram objeto de prorrogação de concessão. Fundamento para a realização desse leilão, o artigo 3º A, em si, o 2º da Lei nº 9.427. Havia um óbvio-se por uma decisão do TCU que suspendia a possibilidade de assinatura do contrato de concessão pelo licitante vencedor. Essa restrição foi retirada por um julgado recente do plenário do TCU. Portanto, não existe mais esse óbvio para assinatura do contrato de concessão. Portanto, a matéria está em condição de subjeto de homologação e adjudicação por parte dessa diretoria. Trata-se da análise da recomendação apresentada pela Comissão Especial de Licitação de Homologação do Resultado e Adjudicação do Objeto Leilão nº 2.14, realizado para a Autorga de Concessão da Usina Hidratica de Três Irmãos. Esse consórcio, constituído pelo FIP Constantinopla, com 50,1% de participação, e por Furnas, com 49,9% de participação e tem a função de líder, sagrou-se vencedor do certame, conforme as condições indicadas na tabela 1. Então, foi estabelecido uma GAG máxima e o lance foi praticamente um montante da GAG máxima de R$ 31.623.036. A Comissão de Licitação, auxiliada pela BMF Bovespa, analisou a documentação de habilitação à luz das exigências contidas na seção 8 do edital de leilão nº 2 e concluiu pela conformidade com as regras do edital. A área técnica informou que o FIP Constantinopla, em atendimento ao disposto no item 7.6 do edital, comunicara previamente à NEL a transferência de seu controle societário. Informou ainda que a operação fora igualmente submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que a aprovara sem restrições nos termos do despacho do CAD de nº 867. E o quadro 1 apresenta a composição do FIP Constantinopla antes e depois da operação. Então, antes, no momento da execução do leilão, o FIP era composto pelo GPI Participações e Investimentos, Cialo Participações, Golden Bank Participações, Darjam Participações e Cypress Associates Gestão e Participações. E agora, a nova composição do FIP é 100%, ou seja, ele integralmente tem como cotista a Triunfo Participações e Investimentos. A comissão de licitação registrou que foram apresentados os documentos de habilitação da Sociedade Triunfo Participações e Investimentos, incluindo a certidão de regularidade fiscal, trabalhista e a certidão negativa de falência e concordata. A comissão informou que a Triunfo Participações e Investimentos era controladora das subsidiárias integrais da Rio Canoas Energia, detetora da concessão da UHE Garibaldi e da Rio Verdinho Energia, detetora da concessão da UHE Salto. É importante registrar que a empresa que tem 100% das cotas do fundo é um agente que já atua no setor, já tem a concessão, então, desses dois empreendimentos, o UHE Salto e o UHE Garibaldi. E após a consulta ao sistema de inadimplentes da ANEL, gerenciado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, atestou-se a adimplência da Triunfo Participações e Investimentos com as obrigações intrasetoriais. Dessa maneira, por considerar que não houve alteração nem do administrador nem do gestor do fundo, a Comissão Especial de Licitação considerou atendidas as exigências do edital referente à participação por cotistas do fundo. Diante da ausência de recursos quanto à decisão de habilitação, entende-se correta a recomendação da área técnica de homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão nº 2 ao consórcio Novo Oriente. Destaca-se, mediante despacho de 19 de agosto, o ministro José Jorge, do Tribunal de Contas da União, decidiu, nos autos em tela, revogar a medida cautelar adotada em 26 de março de 2014, a qual obstava a celebração do contrato de concessão decorrente do leilão. Dessa maneira, após a comunicação sobre o interesse ou não da adjudicatária em utilizar-se da prerrogativa da operação assistida, nos termos da seção regras de transição do edital, e também após a constituição da sociedade de propósito específico, nas condições do item 1.15 e 11.2 do edital, os autos de processo devem ser encaminhados ao Ministério para assinatura do contrato de concessão, haja vista não haver qualquer impedimento. Então, hoje ainda existem dois passos a serem dados para a assinatura do contrato de concessão. Um, ele tem duração de dois dias após a publicação do ato de adjudicação, onde a Triunfo Participações, ou seja, e o Consórcio Novo Oriente, eles têm que indicar se vão optar pela operação assistida ou não. Então, se os senhores não se recordam, era facultado ao vencedor do leilão indicar se teria interesse ou não, num período de até seis meses da operação assistida. E lembrando que no período da operação assistida, a GAG é paga à CESP e não ao consórcio vencedor. Então, isso tem que ser feito nos próximos dois dias. E também tem que ser constituída a sociedade para propósitos específicos, acho que isso já está em andamento, em fase final, então tem que ser encaminhada para a comissão toda a documentação para que a comissão faça essa análise. Então, essas certidões, todas essas certidões, elas têm que ser encaminhadas para a ANEL. Concluído isso, o contrato de concessão está legitimado para ser assinado. A partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48500003138201389, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 2, 2014, ao Consórcio Novo Oriente, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 2, 2014, ANEL, ao Consórcio Novo Oriente. Próximo item.